esse dia meu carro furou o pneu eu ia num lugar perigoso aqui rio de janeiro assim um negócio o nego rouba o carro da gente andando tô falando sério você tem a 60 e 20 na avenida brasil de repente você olha você tá no ponto parado em pé e fala cadê meu carro roubar meu carro furou o pneu não dava tempo de trocar que tinha rasgado eu tinha que colocar outro se eu botasse o step eu ia ficar sem e no lugar de difícil acesso vou falar perigoso não de difícil acesso falei vou ligar para a mulher para o carro dela pensa pensa aquela mensagem do celular falando assim é desde seu recado aí o cinema gal tenta entrar na gente não tenta o sangue fervendo eu falei vou ligar de novo caixa postal caixa postal se é o contrário a santo varão se é o contrário eu tenho que adivinhar você sabe que eva ligou para o adão no éden sabia disso eva ligou adão tá onde ele falou tô aqui que barulho é esse aí adão filho nada tem mulher adão falou que é isso você é doido só tem eu e você que quando a eva encontrou adão filho adão quem é que tava lá não tinha ninguém tá maluca ela falou levanta que eu quero contar as costelas para ver se na minha ausência de ou não criou mais uma eu não olha eu liguei para mulher sem mentira umas 20 vezes e ela não moral da história fui eu no meu carro quando eu tô no meio do caminho eu olhei tava escrito assim mire mas na hora eu li monstro eu tava com raiva tô falando sério você pensa que a gente que prega não fica sabe de nada inocente sabe nada eu tava com raiva entendi o telefone falei alô você me ligou eu liguei querida queria falar contigo meu carro furou o pneu mas já tô indo aí aí ela falou assim mas era urgente aí tem hora que o solunga você conhece o solunga conhece aquele do tolerância zero aquele cara que foi comprar remédio para rato chegou e disse você me dá remédio pro rato o balconista diz é para levar ele disse não vou trazer o rato para comer aqui porque tem hora que é esse o nível de tolerância e eu peguei o telefone e falei querida você é a única que me leva do inferno aos céus em questão de segundo e ela falou nossa como você é engraçado e eu falei depois a gente se vê desliguei o telefone olhei para o banco do carona e falei Jesus o senhor disse o senhor disse que estaria comigo todos os dias então provavelmente o senhor está aqui o senhor fez a coisa mais certa do mundo num casano eu tive que falar isso mas sabe qual é o problema hoje nós levamos tudo a ferro e fogo é ou não é seja um pouco mais bem humor ia dos episódios difíceis e essa é uma ferramenta boa só o pastor Cláudio Duarte sabe ministrar com tanta inteligência graça a palavra de Deus você quer continuar assistindo mensagens completas do pastor Cláudio Duarte que foram ministradas nos nossos eventos olha entra no nosso site e adquira agora nós temos aqui ó seis mensagens que você pode adquirir em DVD para abençoar sua vida e dos seus amigos acesse o nosso site agora amofamilia.com.br e adquira todas as mensagens do pastor Cláudio e outras mensagens que eu ministro também grande abraço grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí